Hoje, lógico, informações sobre Narva Bustos, que já chegou e teve entrevista coletiva, e claro, últimas informações do São Paulo para o jogo de hoje, 8h30 da noite contra o Flamengo. Então, vambora pro vídeo! Sábado à noite, balos de sábado à noite, São Paulo e Flamengo no Morumbi. É isso aí. Que Flamengo Dorival Júnior vai botar em campo, ninguém sabe, mas deve ser algo misto, né? Porque o Flamengo precisa, antes de se garantir na Libertadores, tem uma boa vantagem sobre o Corinthians, mas não vai dar mole. Ao mesmo tempo, o time reserva do Flamengo começou a render. Então, o Dorival pode se dar o luxo de mesclar, usar jogadores no segundo tempo e tentar buscar os pontos por um campeonato que ele ainda não desistiu. O São Paulo vive uma outra situação, né? A zona de rebaixamento está encostando no São Paulo. E essa ideia de um empate, um empate não serve pro São Paulo também. O São Paulo tem que vencer o Flamengo pra, pelo menos, descolar dessa parte de baixo e voltar a se preocupar com Copa Sul-Americana. Compromisso do meio da semana que vem contra o Ceará. Jogo que os dois treinadores terão que ser estrategistas, né? Porque as situações não são idênticas, mas é tudo clube grande, é tudo camisa pesada e deve ter bom tempo. Muito bem. O que a gente pode esperar desse jogo, Flávio? Eu não acredito que o jogo seja ruim, mesmo que eles joguem com os times reservas. São dois times com técnicos que gostam do jogo, devem partir pro jogo. Então, eu tô imaginando que vai ser um jogo legal de qualquer forma. Pra mim, o Flamengo é favorito em qualquer hipótese. Os dois times reservas, aí o favoritinho do Flamengo é disparado. O Flamengo com o time reserva, o São Paulo com o time titular, ainda assim, eu acho que o Flamengo é o favorito. O São Paulo tem que se preocupar com a Sul-Americana, onde ele tem chances reais. No campeonato brasileiro, é só tentar melhorar a classificação, mas a briga dele não tá nessa competição. Então, tem que tentar dar o que puder dar no jogo lá do Ceará, né? Que 1x0 foi no limite. Então, vai ser muito exigido no jogo da bola. É, o São Paulo está aí na possibilidade iminente aí de avançar a fase importante, tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil. Mas não pode descuidar no brasileiro, porque o São Paulo está a seis pontos da zona de rebaixamento. Ele pega o time do Flamengo, mesmo que seja reserva. O Flamengo é favorito. Mesmo que o São Paulo venha com o titular e o Flamengo com a sua reserva, o Flamengo é favorito no Morumbi. E depois, sabe qual é o próximo jogo do São Paulo? É o Bragantino, que está numa única competição. É um time extremamente ajeitado. Então, o Bragantino, o São Paulo vai pegar o reserva do Flamengo, que é muito bom, e vai pegar o Bragantino, que é um time muito ajeitado e que tá com fôlego, tá com o tanque cheio. Se ele não fizer num ponto, ele fica numa zona de risco. Se ele perde esses dois jogos do Campeonato Brasileiro, ele se complica. Então, a situação é muito complicada. E o Rogério vai ter que dosar o elenco. O B de Forças, o jogo do final de semana, é importante pro São Paulo. E o Flamengo é favorito, né? O reserva do Flamengo tem um tal. Enfim, é time massa, né? Bora, então, pro CCT da Barra Funda conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvê. O Tricolor apresentou hoje o atacante Naruel Bustos, é isso? O que ele falou de mais importante? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? É o Bustos, atacante argentino, que tava num time de segunda divisão do futebol espanhol, da Europa. É jogador do Grupo Sítio. O São Paulo tem boa relação com esse grupo. O garoto chega pra defender o São Paulo por empréstimo, por uma temporada. Pode até esticar esse vínculo, caso vá bem. Já treinou, mas acho que não vai ser relacionado pro jogo contra o Flamengo ainda não, porque ele precisa de mais tempo de treinamento. Jogador que vem pra disputar a Copa Sul-Americana, em caso do São Paulo avançar, passar pelo Ceará e ir pra semifinal. E que vai disputar também o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já era, porque as inscrições já se encerraram. Jogador muito tímido nessa entrevista, viu, Michele? Ainda precisando do auxílio de um tradutor, de um intérprete. Deu respostas curtas, objetivas. Ele que é fã do Carlito Tevez, ídolo do Chico Lang. Procura se inspirar, se espelhar no estilo de jogo do Tevez. Um jogador muito aguerrido. Disse também que joga nas três do ataque, pode ser numa ponta, na outra. Mais enfiado entre os zagueiros. E que já tá parça, super parça do compatriota dele, o Caleri. E se a torcida diz nas arquibancadas, toca no Caleri, que gol. Pode dizer a mesma coisa em relação ao Bustos? O gringo responde. Sim, sim, a ver, trataremos que sempre a pelota quede dentro dos três palos. Pero, bueno, quem meta o gol e quem seja o resultado para nós positivo, vamos festejar todos juntos. Assim que... Ah, o de Carlitos Tevez, sim, sim. Sempre he sido um jogador que gosta de meter, que gosta de ir ao frente. Assim que vamos, vamos, vou aportar meu granito de arena para que o equipo pueda conseguir os objetivos. Bonita camisa de treino essa vez, amiga, hein? Trechinho aí de apresentação do Bustos. Novo atacante do São Paulo. São Paulo que segue negociando com o Grupo City para ter um zagueiro. O venezuelano Ferraresi, que também jogou em time pequeno da Europa na última temporada. Tá chegando, tudo certo. Restam detalhes, o Rogério deve ganhar mais esse reforço. Já já eu volto com mais São Paulo. E vou pular o muro para falar do Verdão também, Michele. Muito bom, Silvestre. E esse zagueiro venezuelano, hein? O que vocês acham dele? Esse Bustos, né? O atacante. O venezuelano ainda está chegando. Esse rapaz, ele jogava no Girona, que é o time que o irmão do Guardiola toca. Ele, pelo... Eu não conheço o jogador, tá? Eu li, né? Fui me informar, obviamente. Ele é canhoto e joga pelo lado direito, preferencialmente. Jogador de lado de campo. Não é um jogador que fazia muitos gols, até porque é um jogador de lado de campo. E vem, no meu modo de entender, basicamente para tentar suprir a saída do Rigoni. É por aí. É um jogador mais ou menos do mesmo nível do Rigoni. Não acredito ser jogador para mudar o patamar do São Paulo. É um jogador de composição de grupo, Flávio. Composição de grupo. Ele já não joga há um tempo, então não é um jogador que vai chegar e o Rogério já vai dar a camisa, vai ter uma adaptação. E aí, na apresentação que o Silvestre fez, dando detalhes do atleta, quando ele já até precisou de um intérprete, então ele já se sente acanhado quando chega aqui. E é natural, não é uma crítica a ele, não. Então, esse é um jogador que a gente entende que pode demorar um pouco mais para se habituar ao campeonato, aos companheiros, à língua, à alimentação, tudo isso tem uma certa... O Rogério que repetiu? Não, o Rogério inclusive na coletiva. Ele falou, olha, eu... O jogador pelo lado do campo e tal. Oportunidade de mercado. A diretoria apresentou para ele, mais ou menos assim. O jogador de lado de campo e tal, veloz, por lugar do Rigoni. Tá na mão? Bora. Tá bom, né? Vamos fazer. Melhor mais um do que ninguém, né? Verdade. Aquelas minhas duas fontes, né, Michelle? Ó, viram ontem o Patrick treinando no time titular, na ponta esquerda, depois de um período afastado, aí se recuperando de dores musculares. O Patrick deve ser a grande novidade. O Rogério Senne, a tendência é que ele coloque em campo amanhã contra o Flamengo um São Paulo competitivo, mesclado, talvez poupe algum jogador, sim, mas não vai colocar também um time reservão, porque senão vai levar a bucha do Flamengo, mesmo com o time reserva do Flamengo, que é muito bom. O jogo vai ser no Morumbi cheio, São Paulo tá em décimo lugar na tabela, sete pontos abaixo do G6 e A6 da zona do rebaixamento. Então é bom se coçar pra depois do chorar o leite derramado mais pra frente aí no Campeonato Brasileiro, Michelle. O Flamengo vai ter time reserva contra o São Paulo, a equipe mais provável no Morumbi nesse sábado tem. Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Pablo na um miolo de zaga, Ayrton Lucas na esquerda. Meio de campo com Vidal, Diego e Vitor Hugo, meio de campo bem ofensivo, com Cebolinha, Marinho e Lázaro na frente. Flamengo que vai poupar esforços pro jogo da próxima terça-feira, a partida de volta contra o Corinthians na Libertadores da América. Por fim, fechou a contratação de Nahuel Ferraresi, zagueiro de 23 anos de idade, venezuelano. Confesso pra vocês que me surpreendi com a lentidão pra contratação de um atleta que pertence ao Grupo City, mas passou as últimas três temporadas jogando em times pequenos de Portugal, atuou no segundo time do Porto. Depois esteve no Moreirense e por último no Estoril Praia. Jogador de boa qualidade, surgiu no Deportivo Tátira, foi muito cedo pro Grupo City e não teve oportunidades de jogar no Manchester City. Empréstimo de uma temporada prorrogável por mais seis meses, caso São Paulo e Grupo City assim entendam. São Paulo não paga absolutamente nada pelo empréstimo, ainda fica com a possibilidade de compra. Existe um valor de opção de compra, estou atrás desse número pra contar pra vocês. Já havia contado que em relação ao Nahuel Bustos, o atacante que foi apresentado nessa sexta-feira, se o Tricolor quiser comprá-lo, são 7 milhões de libras ou 45 milhões de reais estabelecidos em contrato como opção de compra. E a pergunta que você deve estar se fazendo agora é, depois de Bustos e Ferraresi, vem mais de algum jogador? Resposta do São Paulo é não. Estão encerradas as contratações no Tricolor. São Paulo que fechou com o Felipe Alves, goleiro. São Paulo que trouxe o Ferraresi, trouxe o Galopo, meio campista, jogador que veio do Banfield, por 4 milhões de dólares. Já havia fechado também com o Marcos Guilherme e também com o Nahuel Bustos. São Paulo entende que encerrou o ciclo de contratações porque já esgotou as necessidades do elenco. Rogério Cine vai contar com Bustos e Ferraresi no Campeonato Brasileiro e se o time passar pra semifinais da Sul-Americana, que esses dois teriam condição de serem inscritos. Na Copa do Brasil não há mais inscrições previstas e esses atletas não vão poder jogar. Você curtiu o vídeo? E aí pessoal, hoje tem São Paulo e Flamengo no Morubi. Às 8h30 já foram vendidos mais de 35 mil ingressos. É como eu digo, a torcida do São Paulo não desaponta. São Paulo, que assim como o Flamengo deve vir com o time alternativo. O time alternativo do Flamengo, o ataque é só marinho e aí vai ser um ceboinha, tá? Só pra você ver. No São Paulo, a prova de escalação é Felipe Alves, Rafinha, Miranda, Léo e Diego Costa. E a trilha de defesa deve ser o mesmo. Na esquerda, a possível volta de Reinaldo. E aí no meio você tem Galopo, Nicão, Pablo Maia. E no ataque, Patrick. E aí não tem como. Caleri, porque o Narva e o Augustos ainda não tem condições de jogo. Essa é a equipe. Patrick pode ser aqui trocado pelo Tags Costa. Então, essa seria talvez a única mudança. Esse seria o time de São Paulo. Um time misto. Mas, sua defesa é titular. E o seu atacante é titular. No Flamengo, você só tem apenas o goleiro Santos. Os demais são todos reservas. E o time reserva que tem Vidal, Diego, Vitor, Hugo e companhia. Time enjoado. Vai ser um jogo duríssimo. Só algo que precisa pontuar nesse campeonato brasileiro. E falando de São Paulo, ontem eu postei o vídeo. Um minuto depois, o Gilio Cazares apresentou oficialmente na Rua. É o Bustos. Já teve até entrevista coletiva, como vocês viram na parte. E o jogador vem falando que joga em qualquer posição do ataque. Mas ele é principalmente um ponto. Ele principalmente irá brigar com o Luciano. E pode, às vezes, fazer o lugar de Caleri. Mas a ideia é brigar com a ação ao Luciano. E fica a estranheza da última coletiva do Rogério Cine. Que ele deu uma de vão sem braço. Falando que não conhecia o Bustos. Estava em São Paulo já. Nem que estava avançado. Ele estava em São Paulo. Já havia feito exames médicos. Então, vamos aguardar aí. Eu acho que é uma peça necessária. Ainda que você tenha o Marco Guilherme. Mas é um jogador de muito mais qualidade. E esperemos que ele venha agregar ao elenco tricolor. Lembrando também que o Ferraresi já está acertado com o São Paulo Futebol Clube. Apenas negociações junto ao Manchester City. Porque tem questão de renovação de contrato do jogador com o clube inglês. Então, é isso que está demorando um pouco mais desse trâmite aí. Mas logo, logo deve ser anunciado. E por fim, onde a gente falou de Gorgomes, o Botafogo voltou a carga pelo jogador. O Botafogo já contratou o Marlon Freitas. Ótimo jogador da Tática Coenense. Está atrás de Gorgomes. Veremos. O jogador foi o que só sai para o clube de fora do país. Então, é isso. É o São Paulo hoje que tem um desafio duríssimo contra o Flamengo no Morumbi. E é o São Paulo que não para no mercado da bola. Então, é isso. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Show Clube. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, jogadores. Um ótimo sábado a todos. Um ótimo jogo a todos. Que seja convidado a tricô. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo. Faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube. O pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes que você nem precisa aparecer.